Neste fim de semana comemora-se os 25 anos da queda do Muro da Vergonha, o Muro de Berlim, o Muro Comunista que separou a população de um país e que demonstrou para todo mundo durante décadas que o comunismo é um regime totalitário, que matou milhões de pessoas mundo afora. Estamos aqui em Porto Alegre em uma homenagem às vítimas do comunismo para dizer que comunismo nunca mais, ditadura nunca mais, nós queremos um Brasil livre e lamentavelmente aqui nessa cidade construiu-se um memorial em homenagem a um dos maiores crápulas comunistas da história brasileira, Luiz Carlos Prestes. Nós estamos aqui para demonstrar que nós não estamos de acordo com isso e que nós não queremos comunismo no Brasil. Nós queremos um país livre de bolivarianismo, livre do Foro de São Paulo, um Brasil em que se respeitem as liberdades, em que se respeite a democracia. Viva o Brasil em nossa homenagem sincera aos milhões de mortes do comunismo ao redor do mundo. Nós temos um terreno público cedido pela prefeitura para fazer um monumento em memória de um assassino, de um comunista que tentou tomar o poder pela força para instaurar uma ditadura comunista no Brasil com a coluna Prestes em 1935. Há milhões de reais de dinheiro público enterrados nesse prédio, cuja finalidade é trazer as crianças das nossas escolas aqui para tentar transformar esse indivíduo num herói. Nós estamos aqui em mais uma atitude, em mais um gesto, em mais um ato na luta pela democracia no nosso país. Há uma tentativa de censurar a imprensa, há uma tentativa de cercear as liberdades em andamento e somente a população se manifestando nas ruas, manifestando a sua insatisfação, o seu protesto, é que nós conseguiremos impedir a marcha do autoritarismo no Brasil. Eu acho que é lamentável que até hoje a maioria do povo brasileiro, principalmente dos de baixa renda, não sabem que desde o século passado o Brasil vem sendo, ano após ano, vítima da intentona comunista. Aquela mesma que começou lá em 1920, quando foi formado o primeiro partido comunista no Brasil. Depois o Prestes, em 1935, trouxe agentes soviéticos, entre ele a Olga Benário, para dar o golpe aqui. Trouxeram nove agentes soviéticos, entraram clandestinamente no Brasil, mataram dezenas de soldados brasileiros e ninguém pagou por isso. Videl Castro continua com os braços deles estendidos por toda a América Latina e é por isso que nós temos que lutar e insistir com essas manifestações. Hoje, sempre pelo Brasil, pela liberdade. Sem liberdade não há vida. Senhores vereadores, por que não um posto de saúde? Por que não um hospital? Por que este memorial, essa imundícia aqui em homenagem ao comunismo, ao regime que só matou gente? Expliquem. Eu sugiro que entre com a troca do nome desse memorial para alguma outra pessoa que represente melhor que não esse que representa. Feito! Um povo e uma sociedade que constrói um memorial a um homem como Luiz Carlos Prestes, está prestes, vou fazer aqui um trocadilho, a deixar aqui um memorial para Mao Tse Tung e para Josef Stalin. Pessoas podiam ter sido salvas, hospitais, escolas, presídios, podiam ter sido construídos com o dinheiro que se colocou aqui para homenagear um assassino, um homem que quis editar no Brasil a edição da Grande Márcia de Mao Tse Tung, na China. O Brasil não precisa disso e isso não representa Porto Alegre. Todos os anos estaremos aqui. O muro de Berlim é passado, mas as ameaças permanecem no presente e por nossa ação, certamente não prosperarão no futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto